Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Colégio Santa Maria de Abril Lindo, do segundo ano. Eu preparei aqui para vocês, eu estou mandando aí para Somos uma ficha, no caso plural, para vocês praticarem aí para o SSA e para o Enem. Então, este vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês está disponível no YouTube, eu vou estar colocando o link para vocês aí embaixo, assim que eu terminar a ficha, lá baixo vai ter o vídeo, tá? Este vídeo vai ser explicativo e vai estar explicando a vocês o passo a passo de como resolver as questões da ficha, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário na Somos, que eu vou entrar, eu vou ouvir o comentário de vocês e eu vou responder diretamente para vocês, tá bom? Então acompanhe aí com calma, o vídeo várias vezes, vocês vão vendo aí como resolver as questões do passo a passo, tá? Eu vou trabalhando com essa matemática básica aqui na parte de progressão aritmética, certo? Ou seja, no ano do segundo ano, e pode ser utilizado esse material tanto para o SSA como para o Enem também, tá bom? Então, vamos para o passo a passo aí, o assunto de progressão aritmética, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu só parei para vocês aqui, eu só parei para vocês, é a parte de progressão aritmética conhecida como PA, certo? Então aqui ó, P.A. Progressão aritmética. E nela eu trabalho com o quê? Eu trabalho com a razão, certo? A razão. Para procurar a razão de uma progressão aritmética, eu preciso conhecer o quê? A2 menos A1, certo? A2 menos A1. Sabe como eu vou saber disso? Eu sei que uma sequência, ela é A1, A2, A3 e A5 adianta até o A1, que é o último termo, certo? Então, eu preciso conhecer isso aqui na progressão aritmética sempre, certo? Sempre devemos conhecer isso aqui. A gente vai poder vestibular aí no final do ano, tá bom? Bom, qual é o segundo passo? O segundo passo da questão é como eu vou aplicar essa fórmula aqui da razão. Então, eu vou fazer igual. Eu vou dar aquela sequência qualquer. Vou colocar aqui exemplo. A2, 4, 6, 7 centímetros. Valeu. Procure a razão. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que a razão é o A2 menos o A1. Isso que eu fiz aqui em cima. É isso? Então, a minha razão vai ser exatamente quem é o segundo termo. Eu sei que aqui, ó, é o primeiro termo, aqui é o segundo termo e aqui é o terceiro termo e assim por diante, tá? O segundo termo é quem? É o 4, certo? Quem é o primeiro termo? 2. Então, a minha razão vai ser igual a 4. Então, a minha razão vai ser igual a 4. Então, nesse caso aqui, ó, já encontrei a razão tranquilamente, certo? E se por acaso eu fosse calcular uma razão que tivesse valores negativos. Então, eu só parei aqui, ó, 6, menos 9, menos 12 e 7 centímetros. Tem uma cópula. A razão é o A2 menos o A1, certo? Então, a razão vai ser quem? Quem é o segundo termo? Menos, não tem que ter cuidado com a questão aqui, tá? Atenção. Menos 9, menos 9, menos a fórmula, e o primeiro termo, menos 6. Vou colocar entre parênteses. Ou seja, aqui vai ficar razão, menos 9, menos com menos, aqui é regra de sinais, tá? Menos com menos, mais. Então, a minha razão vai ser menos 9 tirando 6. Menos com menos 9, ele faz 1 do 6. Vou ficar devendo ainda 3, certo? Então, aí, ó, encontrei a razão, mais uma vez, na progressão A1 menos, certo? Aqui é a parte da razão na progressão A1 menos, entendeu? Primeiro termo, você não tem o terceiro termo, e o último termo na questão. Lá na frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui pra vocês, tá bom? Vou apagar aqui para a próxima questão, tá? Vamos lá. Pessoal, separei a primeira coisa aqui, é como determinar o primeiro termo. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer a equação geral. Então, a equação geral da equação geral, vou colocar aqui, a equação, ó, a equação geral. A equação geral da 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 E o R, como a gente já ouviu, na parte anterior, é a ravela. Certo? Então, tem que conhecer cada um desses aqui na hora de trabalhar a parte de progressão ali que mesmo. Certo? Aqui na parte anterior, é a ravela. O que eu uso na equação geral, eu não posso esquecer, jamais, que eu tenho que aplicar essa fórmula aqui. Estou chamado de equação geral, outro do livro, uma maçã, esse por diante. E como que eu uso isto aqui? Um exemplo, tá? Se eu quiser trabalhar a progressão ali que tem uma regra, uma regra é esta aqui. Veja bem, atenção. Todas as vezes que eu vou trabalhar Eu tenho um exemplo aqui, A2 Quem é o A2? Se eu olhar aqui uma sequência numérica Você coloca um exemplo aqui 2, 4, 6 E assim por diante Quem seria o A2? O A2 seria o 4 Somado com a razão Não é isso? A razão seria 2, não é isso? A razão seria 2 mais 2, 4 4 mais 2, 6 Vai dar 8, assim por diante Então se eu pegar o 4 E somar com a razão Eu vou encontrar 6 Se você usar a lógica A2 é O A1 O A1 É isso? Que eu ia dar o A3, né? Desculpa, que eu ia dar o A3 O A2 seria o A1 mais o R Se eu pegar o A2, aqui é 6 É, se eu pegar o A2 Quem é o A2? O A2 é quem? O A2 é o primeiro termo Somado com a razão O pessoal vai encontrar ele O 4 Então eu vou encontrar esse aqui Vai ser o A2 Com esse daqui Vai dar esse aqui por diante Vou colocar um exemplo aqui Se eu pegar o A3 Quem seria o A3? Seria o primeiro termo Somado com 2 Dizem a razão Então sempre fica mais claro Se eu pegar o A2, você vai entender bem calmo Se eu vou olhar para a calma Aqui no primeiro termo Se eu pegar 1 daqui Com 1 daqui vai dar 4 Dois Se eu pegar 1 daqui Com 2 daqui vai dar 4 Deixo Se eu pegasse o A10 Seria o primeiro termo Tem 1 Coloca quanto para 10? Coloca 9 Ok Se eu pegasse o A100 Seria o A1 Mais 99 10 Só é somado 99 mais 1 E sempre seguindo essa regra aqui Tá bom? Então como é que eu vou resolver essa situação? Deixa eu apagar aqui É na prática Colocando isso aqui em prática Deixa eu apagar aqui E aí começa Tá? Então é bem fácil a prática professora De médica Quando você aplica Formas que resumem A forma que o arquivo conhecia já antes Eu faço isso aqui pra mim Na própria do N Na própria do SSA Também Todas as coisas que eu escolhi Fazendo pela frente aí também Tá bom? Vamos lá para a questão Então vamos dar um exemplo aqui Se eu controle a vocês O A5 Que seria 20 E a minha razão Seria o 3 Então você vai olhar direitinho aqui Eu vou usar isso aqui Uma forma Ficaria complicado pra mim Mas como é que eu vou fazer aqui? Presta bem atenção Se eu usar a forma Que eu vi agora Se eu pegar o A5 O A5 É igual O A1 Mais quantos é? 4R Nenhuma menos 4 mais 1 5 É isso? A5 é igual a 1 Mais 5 mais 4R Então quem é o A5? O A5 é quem? 20 Vou substituir o A5 Vou substituir o A5 O A1 20 menos 2 vai dar 8 8 igual a 1 Ou A1 Igual a 1 Então aqui Fechou a minha questão Certo? O que eu fiz? Eu apliquei a fórmula Que eu usei aqui A5 é quem? O A1 Mais 4R Mas quem é o A5? A5 é o 20 Substituir o 20 O A1 repetido Quem é a razão? 3 4 vezes 3 12 Faço o jogo 12 Pra lá Fica mesmo 12 Subtrai Dei o 8 Como resposta Aqui na vez eu vou estar Certo? Aí eu encontrei O primeiro termo Da operação Da questão Dei o 8 Vamos tomar Uma dica aqui pra vocês Deixa eu ver aqui outra coisa Aqui Múltiplos Quando você pode falar De múltiplos Múltiplos De 3 Múltiplos de 3 Múltiplos de 3 É uma progressão aritimétrica Fecha a questão aqui Vou dar aqui um exemplo 20 Entre 20 E 73 Ele quer saber Quantos múltiplos Quantos múltiplos de 3 Existem Entre 20 E 73 Primeiro lugar Quando é que o número É múltiplo de 3? Gravem isso aí A observação Quando Quando A Soma Dois Ao Galismos Com a soma do logaritmo Por Líder Um exemplo, aqui do lado, 1, 3, 6. 5 mais 3 é 4, 9 mais 1 é 10. 10 dividido por 3, 9, esse problema aqui é 4 horas. Se eu pegasse 1, 3, 5. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 9 não múltiplo de 3, então aqui seria o verdadeiro. Certo? É só somar o vagarismo. Então, vamos lá ensinar a prática. E quero saber quem é que está entre esse e esse, que é múltiplo de 3. Então, vamos lá, que bom, vamos ver o que é o primeiro valor. 20 é múltiplo de 3? 2 é múltiplo de 3? Não, então acabou. Quem é o próximo? Deixa eu botar aqui 21. 2 mais 1, 3. 3 é múltiplo de 3? É, então, primeiro valor. Beleza? Vamos lá agora. Aqui eu tenho o que é o próximo no múltiplo de 3, depois de 21. 22, então é 23, 5, 24, 4, 6. Está fora esse aqui, ó, 24. É só 24. Aí é continuando. Oficina de 62. Quem é o último termo? 73, 7 mais 3 é 10, né? Não dá. Se eu botar 72, 7 mais 2 é 9. 9 é múltiplo de 3. 9, 10. E tem 16 aqui mesmo. Então, vamos lá para aqui. Se eu botar 16, 6, 6, 6. Entre esse e esse, tem vários valores aqui dentro. É isso? Vamos lá. 21, 24, 32. Ah, não tem de não, professor, não tem de não? Vamos voltar. Depois de 20, quem é o número múltiplo de 3? É aquele que é a soma de 20 por 3. 2 mais 0 é 2. 2 mais 20 por 3. O que tem agora é 21. 21 é múltiplo de 3? Não sei. 2 mais 1, 3. 3 é múltiplo de 3? É. É o nosso primeiro valor. Quem é o segundo? Depois de 21, quem é o segundo? 22 é? 2 mais 2, 4. Vamos lá. 4, 1 dividido por 3. 2 mais 3 é 5. 5 dividido por 3? Também não. 2 mais 4 é 6. 3 é. Então, é o próximo. Quem é o último? Aqui eu tenho 73. Não é de 73. Quem é múltiplo de 3? É um 72. 7 mais 2 é 9. 9 é múltiplo de 3. Ok? Então, ele quer saber agora quem é, quantos termos tem. Ele quer saber n. Então, coloca aqui, n a parte de termos. Aquela fórmula que eu mostrei no começo. Então, a n1, a1, mais n menos 1, vezes a razão. Essa é a forma que eu vou aplicar esse tempo de gestão quando trabalhar com múltiplos. Vamos lá. Quem é o último termo? 72. Só vou fazer assim. 72 igual a... Quem é o primeiro termo? 21. Mais... Esse que é n... Não, não estou procurando. Quem é a razão? A razão é a diferença entre esse e isso. 21. 24. Temos 21. Vai sobrar 3. Deixa eu fazer isso aqui. Como é o espaço para trabalhar com vocês agora, vocês não conseguem entender. Vou organizar aqui. É 72 igual a 21 mais... Quanto é 3 vezes n. 3n menos t vezes 1, 3. Esteve o dividido aqui. 72 fica... Aqui é mais 21, passa para cá, menos 21. Aqui é menos 3, passa para cá, mais 3. Tudo igual a 3n. Aí, 72 de menos 21, vai dar 4. Vamos fazer com a boquinha 4. 72, tirando 21. 1 para 2, vai dar 1. 2 para 7, dá 5. 51. 51 mais 3. Só um ano, tá? Vai dar 54. 54, igual a 3n. Vou colocar 3n, igual a 54. n é 54, dividido por 3. n vai ser n. n é 4 octaves. 5 mais 4 é 9, é 2 que é 3. Se eu fizer o 54, dividido por 3. H1, d vezes 1, 3 para 5, vai dar 2. H8, dá 0, deu 18. Então, quantos termos tem? 18 termos. Certo? Mais uma vez, explicando bem rápido aqui para vocês. Vocês vão ver que entre esse e esse, você não vê quem é o múltiplo de 3. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar pela soma. Se eu somar, 2 mais 0 é 2. 2 não divide por 3. Então, o que seria o próximo? 21. 2 mais 1 é 4, 3. 3 é múltiplo de 3? Quem é o próximo múltiplo de 3? Seria o 24, porque 22 não é, o 23 também não é, porque aqui dá 5 a soma. 22 também, né? Vai dar 4, dividido por 3. E quem é o múltiplo? 73. Não é, então tem que ser antes dele. Então, seria o 4, 22, porque 7 mais 2 é 9 e é múltiplo de 3. Certo? Porque a questão é assim. Então, vamos para a fórmula da... da... Proversal de que métrica. Então, a m é dividida na fórmula, na fórmula da fórmula da fórmula, que é o último termo. O último termo é quem? 72. Quem é o primeiro termo? 21. Aqui é o primeiro termo. Quem é o m? Não sei. Que é a quantidade de termos. Quem é a razão? A razão é esse menos esse. É 1 e o outro. Eu 3. O t é 72, 21. O fórmula distributiva é esse com esse, esse com esse. 3 vezes m, 3 vezes 1. Tá aqui. Número de um lado, do outro para o outro. Então, 72 fica mais, fica menos. Aqui é mais, fica menos. Deixa eu ver, menos, fica mais. Então, esse aqui menos esse, vai dar 51, mais esse, 54. Aqui, 54, por exemplo. 3 vezes m, 4, 54, dividido por 3, 18, como a resposta que realizou a questão. Certo? Tem um simples linha que vocês conseguirem introduzir. Dúvida? Pode deixar o comentário aí que tem aí que volta para fazer mais um vídeo aí, desligando com você. Bom, vamos lá para a próxima questão. Eu quero agora múltiplos 5. Múltiplo de 5 na perna. Praticamente a mesma coisa. Eu separei aqui o número de 7, o número de 174. Certo? 7, 174. Vamos lá. Entre 7 e 174. Tem um número múltiplo de 5. 7 não é. 8 não é. 4, 4, 4, 5. É. 5. E. 10. 0 ou 5. 5. 5. Então não esqueçam a regrinha aí. O número múltiplo de 10 é o número de 0,5? Não. Como que seria antes? Seria o 100. Pronto. Estou lá na forma. A N. A1 mais N menos 1. Dessa razão. Estou indo na forma. Fica assim. Quem é o último termo? 100. Quem é o primeiro termo? 10. N eu estou procurando. N menos 1. Quem é a razão da diferença? 15 menos 10. 5. Então eu dou 100. Vou igual a 10. Mais. Aqui é 5 vezes N. 5 vezes N. E 5 vezes 1. 5 negativo. O número do lado é todo. Pronto. 100 fica aqui. Vai ficar 100. Aqui é mais 10. Fica menos 10. Aqui é menos 5. Passa para lá. Mais 5. Tudo igual a 5 N. 100 menos 10. Vai dar 90. 90 mais 5. 95. Igual a 5 N. N vai ser 95 dividido por 105 aqui. 9 por 5 vai dar 1. 5 vezes 5. Vai dar 4. S por 5 por aqui. 45 tem quanto é 5? 9. Vai dar 0. Nós podemos aplicar N igual a 19. 19 termos resistentes em entre 7 e 104. É assim que a gente trabalha com a parte de projeção aritmética, certo? Ou chamada de IVA. A parte de razão. A parte do termo desconhecido, que não quer ser entendido o termo. O último termo a razão, certo? E a parte múltipla de 3 e múltipla de 5 aí que eu vou deixando para vocês, tá bom? Eu vou deixar para vocês esse vídeo, certo? Espero que eu possa estar ajudando vocês aí a resolver questões para o SSA e tanto que pode também, tá? Aguardem aí os próximos conteúdos e próximos vídeos que possam fazer com vocês também. Bom, Santa Maria sempre apoiando vocês nos estudos. Tá bom? Valeu.